Ei Tiago, então eu não entendi direito quando você perguntou se é por isso que você tem essa dificuldade no R vibrante. Vamos lá, o fonema R vibrante geralmente é o último fonema que as crianças aprendem naturalmente no processo de aquisição dos fonemas. Quando isso não acontece no tempo certo, em torno de 5 anos por aí, estourando 6, é porque é necessário então a ajuda fonoaudiológica, tá? Alguma coisa está atrapalhando. Pode ser que a mobilidade de língua esteja ruim, pode ser que o tônus, a musculatura de língua esteja fraca, então a gente precisa fazer uma intervenção. Pode ser que o freio lingual esteja encurtado, precisa fazer um procedimento com cirurgião pediátrica ou uma odonto pediatra e depois seguir pra fono, porque aí tem que fortalecer a musculatura. É um fonema que demanda de exercício articulatório constante pra poder ser instalado. O que eu te aconselho? Na sua idade, provavelmente você é um adulto, né? Pelo que eu entendi, esse R tem que sair, não pode nem oscilar. Então eu te aconselho o meu curso instalando o R vibrante. Eu acho que pode te ajudar, você vai fazer semanalmente os exercícios, vai trabalhando a construção de uma musculatura mais forte, uma mobilidade melhor de língua. Eu acredito que você vai falar mais palavras com R do que você fala hoje. O link tá na bio do meu Instagram, clica lá.